O Mype Cards está com uma grande promoção para novos usuários. Na sua primeira compra acima de R$100, você pode usar o cupom ZUBA20 para ganhar R$20 de desconto nessa sua compra. Então conheça o Mype Cards, onde você pode encontrar todos os card games. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, eu sou o Zub e vamos voltar aqui para uma série antiga do canal, onde a gente fala sobre todos alguma coisa. E eu percebi que eu nunca tinha falado sobre todos os Buster Blader. Na verdade, me lembraram disso no comentário. Aí eu anotei essa ideia e falei, vou voltar com essa série sobre todas as versões de uma carta de Yu-Gi-Oh! Então hoje vamos falar nesse vídeo sobre todas as versões do Buster Blade. Já deixei seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. E bora começar aqui com o primeiro Buster Blader, o clássico que a gente viu no Dual Monsters, que a gente viu no anime, que a gente se apegou. O Buster Blader é um monstro guerreiro de terra de nível 7, com 2 de 600 de ataque e 2 de 300 de defesa, que tem o seguinte efeito clássico. Aumenta o ataque desse card por 500 para cada monstro do tipo dragão no campo e no cemitério do seu oponente. Buster Blader, que você pode ver a história completa aqui no canal, é sobre um caçador de dragões, né? Ele foi lançado no CG no ano de 2000 em Curse of Anubis. Yu-Gi-Oh! que foi lançado pela Konami em 1999, um ano depois já tínhamos aqui o Buster Blader na Curse of Anubis. Aqui no TCG ele foi lançado em Dark Beginning em 2004, né? Que foi uma das coleções aí dos primórdios também. Aqui no TCG o Yu-Gi-Oh! foi lançado em 2003. Então, e depois de algum tempo, pela primeira vez, tivemos o Buster Blader nessa coleção. Depois temos aqui o Buster Blader com a arte alternativa, que é a minha arte favorita, né? Um visual aqui mais imponente, os trovões caindo lá no fundo, né? Ele foi lançado no Anniversary Pack de Yu-Gi-Oh! em 2008, né? Lançamento no TCG e no OCG, o Anniversary Pack de Yu-Gi-Oh! trouxe aí essa versão alternativa do Buster Blader, que é muito, muito da hora. Como eu falei, é minha arte alternativa preferida dele. Tivemos também o Buster Blader Shib, né? Que foi lançado só no OCG em 2023, nessa campanha aqui das balinhas que vendem lá no Japão, né? Haishu! Eu nunca vi essa bala, na verdade, mas deve ter em alguma loja especializada japonesa, onde você comprava três produtos da marca e ganhava um card promocional. É claro, enquanto duravam os estoques. Aí tivemos o Mago Negro, tivemos o Buster Blader e o Paladino Negro, né? Fazendo trio aqui. Fora que no Rush 2 ainda tivemos o Gaia, a Maldição do Dragão e a Fusão da Maldição do Dragão. Tivemos esse Marshmallow aqui aleatório, deve ser porque ele é um doce e a empresa vende doce, né? Então basicamente deve ser por isso, né? Mas então temos também uma versão Buster Blader Shib lançada em 2023, que é permitida no OCG se você tiver ela, né? E no Mundial também, se você quiser jogar de Buster Blader no Mundial, você pode usar essa versão aqui da arte. Aí temos aqui o lançamento do Buster Blader The Destruction Swordmaster. Nessa coleção aqui, Breakers of Shadow, foi onde o Buster Blader recebeu vários suportes, vocês vão ver aqui nas próximas cartas. Mas foi onde o Buster Blader recebeu muitos suportes mesmo, né? Inclusive uma contraparte aqui. O nome dela é Buster Blade enquanto ele tá no campo ou no cemitério. Se um monstro do oponente é destruído em batalha ou por efeito de cartas, você pode escolher um desses monstros destruídos e equipar nesse card. E uma vez por turno, você pode enviar uma carta de monstro que esteja equipada nesse monstro pro cemitério pra destruir todos os monstros com o mesmo tipo do oponente, né? Então, bem legalzinho o efeito dele, mas nada impactante. De qualquer forma, essa é a versão retreinada do Buster Blade aqui com visual bem legal. E é aqui que a gente conhece toda a história do Buster Blade, ele conhecendo o Buster Dragon, aquela história que você pode ver aqui no canal. Todos esses cards foram lançados em 2016, né? Como por exemplo aqui a versão Toon do Buster Blade, que tem basicamente o mesmo efeito do original, só que ele pode atacar diretamente se você tiver um mundo Toon, né? E se o oponente não controlar nenhum monstro Toon, né? Então a versão Toon do Buster Blade também foi lançada em 2016. E a fusão, né? Que é uma das principais fusões do deck até hoje. A principal fusão do deck é muito melhor do que o Paladino Negro na versão Buster Blade do deck, né? O primeiro deve ser invocado por fusão, não pode atacar diretamente, ele ganha 1000 de ataque para cada monstro dragão que seu oponente controla no cemitério dele. Ou em qualquer cemitério, na verdade. E você muda todos os monstros dragão que seu oponente controla para a defesa. E todos os monstros dragão do seu oponente não podem ativar os seus efeitos. Se esse card ataca um monstro em defesa, ele dá perfurante. A ideia do deck era transformar os monstros do oponente em dragão para você se aproveitar desse Buster Blade aqui o máximo possível. Até hoje a ideia do deck é essa, né? Então por isso o Buster Dragon é tão importante para a estratégia do deck. O Buster Blade, às vezes ele aparece em torneios, às vezes ele aparece competitivamente aí. Mas nada muito impactante a não ser aqui o Dragon Buster Destruction Sword, né? Ele foi usado para dar lock várias vezes ali, principalmente quando tinha o Neon Carrier, né? Que dava para equipar esse cara aqui. Enquanto ele estiver equipado ali no monstro seu, seu oponente não pode invocar para o especial monstros do Extra Deck, né? Então ele é uma Floodgate. Todos eles são uma Floodgatezinha, mas o mais impactante com certeza foi o Dragon Buster. Que é uma versão aqui do Buster Elp. Do filhote notável, que é em português, né? Que é o starter do deck do Buster Blade. Ele é um regulador, porque temos a versão maior dele aqui, que é o Buster Dragon, que transforma todos os monstros do oponente em dragão, né? Para combar com a fusão. Muito bom esse cara mesmo, e ele ainda consegue equipar ali os Buster Elp aqui, né? Os filhotes no Buster Blade que você controla. É uma carta muito boa. Todas essas cartas lançadas em 2016. Depois de muitos anos, foi lançado aqui o Link, que é o filhote protetor da Espada da Destruição, né? Esse carinha foi lançado lá no OCG, na Link Vrains Pack. Que é o pacote que mudou totalmente o jogo. Aqui ele foi lançado em Duel Overload, né? Que trouxe aqui o Cristonhawk Fibrax. Quem lembra, essa já é um clássico do Yu-Gi-Oh, né? Já dá para sentir uma nostalgia vendo essas cartas aqui, que muitas cartas dessa coleção foram banidas, né? Esse é o Link 2, que também representa aí o nosso Buster Blade. Pode ver até aqui a cabeça dele. Também temos no Rush Duel o Buster Blade tradicional, só que lá ele é uma carta Legend. Ou seja, você só pode usar uma cópia dela no deck. Ele é um monstro guerreiro, mesma coisa. 2,600, ganha 500 jato para cada monstro dragão no campo, cemitério do oponente, mesma coisa. Foi lançado em 2021. E ele também foi como uma promo, né? De pacote de torneio, uma carta de premiação, na verdade, nos pacotes de torneio de Rush Duel. Essa versão dourada aqui, mas é o mesmo efeito. Só quis mostrar aqui essa raridade dourada e são dadas de premiação, né? O Rush Duel parece muito melhor tratado do que o card game tradicional, né? Acho que no fundo, no fundo, a Konami queria substituir o card game normal pelo Rush Duel, onde eles têm mais liberdade, pelo jeito. Aí temos aqui uma versão, ou uma outra contraparte do Buster Blader, também do Rush Duel, lançado em 2023, na Legend Awakening, que traz aqui esse Buster Blader que tem um efeito diferente, não é um efeito tão legal assim, mas aí é um Buster Blade que você pode usar três cópias. É como se ele fosse adaptado para o Rush Duel, né? No caso aqui, o seu Buster Blade original, você só pode usar uma cópia. Aqui, você pode usar três cópias. Todas essas cartas já estão no Duel Links e eu já trouxe vídeo sobre esse deck no Duel Links também, você pode assistir depois. E aqui, menções especiais para o Paladino Negro, né? Que é uma fusão do Buster Blade e os magos habilidosos, né? Tanto do Mago Habilidoso Branco como do Rush Duel, todos eles buscam o Buster Blade de alguma forma. Então, menções especiais aí ditas, Essas são todas as versões do nosso Buster Blade, o Caçador de Dragões. A história dele tá aí no canal também, se você quiser conhecer mais sobre o Buster Blade. E se você gostou desse tipo de vídeo e quer ver mais, deixa aí sua sugestão no comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Divirta-se nos duelos.